Cheguei ao meio da vida Desta longa caminhada Estou cansada Não me decida Se eu respiro tenho vida Não posso ficar parada Cheguei ao meio da vida Desta longa caminhada Trago a cada um poema Para se ouvir entre nós Vindo do meu coração E a dar por minha mão Cantar por minha voz Trago o carro Para se ouvir entre nós Peço mais amor e paz O perfeito é o merito a ver Mais ternura Mais calor Mais carinho Mais dor Mais luta Não é verdade Peço mais a dor em paz Para vai De uma idade Cheguei ao meio da vida Nesta longa caminhada Estou cansada Estou cansada Não vencida Esse é o respiro da minha vida, não posso ficar parada Cheguei ao meio da vida De esta hora caminhava